Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Dicas para o Enem do canal Respira Educação. Bom, para quem não me conhece, sou o professor Pablo Fonseca, licenciado em Matemática pela Universidade Castelo Branco, especialista em novas tecnologias no ensino da Matemática pela UF, mestre em Matemática pela PUC-Rio. Atuo profissionalmente como coordenador pedagógico e professor de Matemática na Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. E sou responsável pelo canal Inspira Matemática, cuja vinhetinha está passando aqui em sino. Já deixo o convite para vocês entrarem lá no nosso canal, onde eu posto vídeos novos diariamente de resoluções de questões não só do Enem, mas de diversos vestibulares e concursos públicos do nosso país. Bem, o objetivo principal desse vídeo, dessa parceria, a qual eu não posso me esquecer de agradecer a confiança dos colaboradores do canal Respira Educação com o trabalho do professor Pablo no canal Inspira Matemática é ajudá-los de forma substancial, em poucos minutos, para a prova do Enem que ocorrerá em janeiro de 2021. Um dos temas matemáticos mais abordados no Enem é a estatística, e por isso eu separei aqui algumas questões que abordam esse tema. Desde a década de 90, onde ocorreu a primeira edição do Enem, até o ano passado, todos os anos o Enem cobra esse tipo de questão. Em alguns anos específicos, a maioria das questões eram de análise de gráficos e tabelas e envolvendo conceitos estatísticos básicos. Então vamos lá, a primeira questão, questão 145 do nosso vídeo, Prova de 2018, modelo azul. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um caderno amarelo, de outra cor ou PDF, você tem essa questão, mas não na numeração 145. Bem, vamos à leitura. A Comissão Interna de Prevenção e Acidentes, SIPA, de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalho ocorridos, fez a pedido da diretoria uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa, realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança no trabalho. Os resultados obtidos estão no quadro. Primeira coluna da tabela, número de acidentes sofridos. Segunda coluna da tabela, mais à direita, número de trabalhadores. Ou seja, na primeira linha da tabela, eu vejo que 50 trabalhadores não sofreram nenhum tipo de acidente. 50 trabalhadores, dessa amostra de 100 funcionários. Vejo na linha mais abaixo que, dos 100 funcionários, 17 sofreram apenas um tipo de acidente. Mais abaixo, 15 funcionários sofreram dois acidentes. Ou seja, o que dá um total de 30 acidentes. 15 vezes 2, 30. 17 vezes 1, 17. 50 vezes 0, 0 acidente. E por aí vai. A questão pede a média do número de acidentes por funcionário na amostra que a CIPA apresentará à diretoria da empresa. É, eu quero saber a média. Então, a primeira coisa que eu tenho que calcular é o número de acidentes. E depois, dividir pela quantidade de funcionários. A quantidade de funcionários já foi dada aqui no texto. E verifica-se também somando os dados numéricos da segunda coluna da tabela. 50 mais 17 mais 15 mais 10 mais 6 mais 2 dá 100, que é o total de funcionários. Agora, o que nós temos que averiguar é o total de acidentes. Bom, já temos aqui um subtotal de 0 na primeira linha, 17 na segunda linha, 30 na terceira linha. Novamente, 30 na quarta linha. Reparem, 10 trabalhadores. Cada um dos 10, 3 acidentes sofridos. 3 vezes 10, 30. 6 vezes 4, 24. E 5 vezes 2, 10. Isso aqui me dá o total de acidentes. Somando esses dados, acredito que dê para fazer de cabeça, né, pessoal? 0, 17, 47, 77, 101, 111. 111 acidentes para 100 funcionários. Isso dá 1,11 gabarito letra D. Beleza? Questãozinha que você tinha que analisar a tabela. Não esquecer de multiplicar para ter o total de acidentes sofridos. E dividir pela quantidade de funcionários. É o conceito de média. Bom, vamos para a próxima questão, que é uma questão de 2015, prova azul, questão 143. Onde nós vamos trabalhar o conceito de mediana. Uma medida estatística de tendência central, também bem simples. Logo depois que a gente estuda a média, geralmente a gente já estuda mediana e moda. Fica aqui, novamente, o meu convite para você acessar a playlist Estatística Básica no nosso canal, Inspira Matemática. Onde você vai ver tudo isso e muito mais. Ok? Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Na raia 1, 20,9 segundos. Na raia 2, também 20,9 segundos. Na raia 3, 20 segundos e meio. Na raia 4, 20,8. E por aí vai. Oito raias, oito tempos, alguns iguais, outros diferentes. Ele pede a mediana dos tempos apresentados no quadro. Se ele pedisse a média, somaria os oito tempos e dividiria por oito. Se ele pedisse a moda, eu teria que verificar aquele tempo que mais se repete, que mais se destaca, que tem a maior frequência. Quando ele pede a mediana, pessoal, a mediana é aquele termo que separa essa lista de dados em duas partes com a mesma quantidade. Numa metade inferior e numa metade superior. Como assim? Quando eu quero calcular a mediana, eu preciso ordenar os dados estatísticos, os dados numéricos. Que aqui são tempos em segundo dessa prova de natação. Essa ordenação, ela pode ser crescente ou decrescente. Tanto faz. Ela só tem que seguir a ordem. Estritamente rigorosa. Em crescimento ou em decrescimento. Vamos combinar que vamos escrever em crescimento? Qual é o menor tempo aqui? Me parece o 20,5. Então, vou começar por ele. Eu estou riscando porque, às vezes, quando a gente vai ordenar, a gente pode esquecer de algum dado ou até mesmo copiar o mesmo duas vezes. Então, é bom você ir riscando para ter certeza que você escreveu tudo direitinho. Logo após o 20,5, me parece que é o 20,6 que está aparecendo para a gente duas vezes. Então, vou separar com barra, porque como são números decimais, vai ficar muita vírgula e isso pode nos confundir. 20,6, 20,6. Agora, o próximo tempo mais alto me parece que é o 20,8 na raia 4. 20,8. Logo após, vem o 20,9 três vezes na raia 1, na raia 2 e na raia 7. 20,9, 20,9, 20,9. Faltou o último tempo da raia 8, 20,96. Bom, lembra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não esqueci de ninguém e está em ordem estritamente crescente. Então, agora, a mediana é o termo do meio. Se nós tivéssemos nove tempos, seria muito fácil. Porque quando a gente tem um número ímpar, uma quantidade ímpar de dados, é fácil você destacar o termo central. Mas quando você tem uma quantidade par, você tem que pegar os dois centrais. Que aqui é o 20,8 e o 20,9. Reparem que eu tenho três tempos inferiores, à esquerda. E à direita, eu também tenho três tempos superiores. E aí, tem duas medianas? Não. Como eu bem disse, se fosse uma quantidade ímpar, era só pegar esse termo central. Como é uma quantidade par, pegamos os dois do meio e calculamos a média aritmética deles. 20,8 mais 20,9 dividido por 2. Média aritmética são dois dados, soma e divide pela quantidade deles. Isso vai dar 20,85, gabarito letra D. Vou dar uma outra dica para vocês aqui, que vai um pouco além da estatística. Se essas continhas com vírgula te causam certo desconforto, também temos uma playlist no nosso canal, com poucos vídeos, bons exemplos. Muita gente tem gostado, tem comentado, que é só de continha operações fundamentais com números decimais, com vírgula, adição, subtração, multiplicação e divisão. Dá uma olhadinha lá, tá? Vale a pena. Caso essas continhas te causem algum desconforto. Bom, separei mais uma. A nossa última questão, fresquinha, Enem 2019, ano passado, prova azul, questão 167. Vamos à leitura. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. Média, 1,65. O que isso quer dizer? Que eu somei as alturas de todos os alunos, dividi pela quantidade de alunos e obtive 1,65. Quantos alunos têm, eu não sei, mas eu sei que a média deles é 1,65. Sei que a mediana é 1,67. Ou seja, 1,67 é o número que divide as alturas desses alunos em duas partes. Com a mesma quantidade. Aqui eu tenho x alunos e aqui eu tenho x alunos. A mesma quantidade de alunos. Isso aqui é a mediana. A gente acabou de ver na questão anterior. E a moda, 1,70. Ou seja, continuo não sabendo quantos alunos têm nessa turma, mas com certeza 1,70 é a estatura que mais se repete em detrimento das outras. Vamos lá. Continuando a leitura, ele diz o problema. Os alunos PJFM medem respectivamente 1,65, 1,66, 1,67 e 1,68. E as suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. Bom, 1,65 e 1,66 é a altura do P e do J respectivamente, como ele disse, né? E essas duas alturas são menores que 1,67. Então, P e J estão aqui na metade inferior, na primeira metade, né? Eles vêm antes da mediana. Já a altura do aluno FM é 1,67 e 1,68 respectivamente. Ou seja, é a própria mediana e 1,68 é a do aluno M, que está na metade superior. Então, eu já tenho certeza que essa metade inferior, segundo o enunciado, é a que joga futebol, e a metade superior é a que joga basquete. Porque ele disse que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe. Os mais altos são aqueles que estão na metade superior, após a mediana. Então, P e J com certeza jogam futebol. E é natural que você, a princípio, tenha uma dúvida quanto ao F, que mede 1,67, a própria mediana. Esse F, ele joga basquete ou futebol, que ele está exatamente no meio. Só que o enunciado falou o seguinte, sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que no grupo de futebol. Bom, se aqui eu tenho uma quantidade de alunos e aqui na outra metade eu tenho a mesma quantidade, a mediana com certeza joga basquete. Porque a galera do basquete é um a mais que a galera do futebol. Eu tenho X alunos jogando futebol e tenho X mais um alunos jogando basquetebol. O que me garante que a alternativa correta é a letra C. Galera, eu espero que vocês tenham curtido, gostado e principalmente assimilado as ideias que eu quis ratificar aqui com vocês nesses poucos minutos, nesse projeto maravilhoso, o qual eu agradeço muito o convite do canal Respira Educação por confiar no trabalho do canal Inspira Matemática, por confiar no trabalho do professor Pablo Fonseca. Encerro aqui me despedindo de vocês, desejando toda a sorte do mundo e bom estudo e que vocês tenham um bom momento em janeiro ao fazerem a prova do Enem. Meus contatos estão aí na tela para vocês, tá? Caso queiram me seguir no Facebook, onde eu posto alguns materiais, interajo com alguns alunos, Pablo Fonseca. No Instagram a mesma coisa, arroba Pablo Fonseca Mat. Se você é um aluno mais discreto e tal, manda um e-mail para a gente, pablofonsecamat.com, que eu vou adorar atendê-los e ajudá-los, seja lá de que forma for, no tocante ao ensino da matemática, obviamente, e aonde realmente o trabalho acontece é no YouTube, no canal Inspira Matemática. Fiquem com Deus, bom estudo, boa sorte, não desanimem. É um ano atípico, a pandemia está aí para todo mundo, mas se a gente se esforçar um pouquinho, a vitória vem e vocês vão triunfar. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.